Olá, bom dia! Brasil registra queda de 11% nos casos de coronavírus e o número de mortes se estabiliza. A partir de agora, agricultores poderão denunciar a venda casada de produtos na hora de contratar o crédito rural. E veja também, Receita Federal libera hoje consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram as contas digitais bloqueadas de forma preventiva pela Caixa já começaram a solicitar o desbloqueio. Veja agora as orientações para liberar o benefício. As mais de 1 milhão e 300 mil contas digitais bloqueadas estão divididas em dois grupos. No primeiro, as contas foram bloqueadas por suspeita de fraudes. Nesse caso, o usuário precisa ir a uma agência da Caixa para regularizar a situação. A medida segue o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial. A liberação é em até 15 minutos. Já as pessoas que receberem uma mensagem sobre inconsistência cadastral não vão precisar ir até as agências. Basta reenviar os documentos necessários por meio do próprio aplicativo do Caixa Tem, que a análise deve ser feita pelo banco em até 24 horas. A ideia é evitar aglomerações. Segundo Pedro Guimarães, os bloqueios foram feitos de forma preventiva e sem danos aos cofres públicos. Do ponto de vista de quanto que houve de fraude efetiva, foi muito pequeno. Uma parcela muito pequena. A questão é que nós, antes de pagarmos, quando percebemos a fraude, bloqueamos a conta. E foi ampliado para 180 dias o prazo da pausa das prestações da casa própria. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira. Ricardo financiou a casa própria em que vive na Ceilândia, no Distrito Federal. Mas com a pandemia, viu as despesas aumentarem e acabou pedindo a suspensão das prestações do financiamento imobiliário. Nós optamos em fazer a suspensão da prestação da habitação. É até bem simples. Utilizamos aí o aplicativo da Caixa, que é o Caixa Habitacional, porque logo de cara as despesas de casa aumentam bastante. Segundo a Caixa, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas já pediram a pausa na prestação habitacional. E quem optou por esse alívio temporário nas contas terá mais dois meses de parcelas suspensas. A Caixa ampliou a interrupção do pagamento, que era de 120 dias para 180 dias. Estão contemplados clientes que financiaram o imóvel pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, pelo programa Minha Casa Minha Vida e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O presidente da Caixa explica que a suspensão não é automática. Tem uma resposta à demanda da sociedade, lembrando que esta pausa não é automática. Há a necessidade das pessoas irem e pedirem, seja pelo aplicativo, seja pelos telefones que são encontrados no site da Caixa Econômica Federal. E devido à pandemia, o governo ampliou o prazo para beneficiários sacarem o dinheiro do Bolsa Família. As parcelas do benefício, que antes deveriam ser sacadas em até 90 dias, agora têm validade em quanto durar o decreto de calamidade pública nacional, portanto, até dezembro deste ano. A medida é para evitar aglomeração e filas nos canais de pagamento. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de quase 14 milhões e 300 mil famílias atendidas. Desse total, mais de 13 milhões receberam o auxílio emergencial do governo. E quase 4 milhões de contribuintes vão receber a restituição do imposto de renda na próxima semana. Um alívio para as contas nesse momento de crise. A consulta ao terceiro lote sai hoje. É só acessar o site da Receita Federal. O crédito será depositado no dia 31 de julho, próxima sexta-feira. A partir de agora, produtores rurais poderão denunciar a venda casada de produtos na hora de contratar o crédito rural. Uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Agricultura. Além das dificuldades normais enfrentadas pelos agricultores na hora de pegar financiamento de custeio ou investimento do plano safra, os bancos condicionam a liberação do crédito à aquisição de outros produtos financeiros, como títulos de capitalização ou consórcios. A chamada venda casada. Para combater esse abuso, o Ministério da Agricultura, em parceria com o Ministério da Justiça, lançou nessa teleconferência um canal anônimo para denúncia dessa prática criminosa. Esse tipo de relação que constrange esse pequeno agricultor não é a ideal. e por isso a união de esforços entre o governo, setor bancário e setores relacionados à agricultura para o amparo desse pequeno agricultor é essencial. Por ano são contratados cerca de 2 bilhões de operações de crédito rural, o que equivale a 10 bilhões de reais de subsídios do governo. A venda casada eleva em até 3 vezes a taxa de juros, o que acaba onerando a produção do pequeno agricultor. Para o Ministério da Agricultura, essa prática representa desvio de finalidade. Pela plataforma, o agricultor poderá fazer a denúncia em sigilo absoluto. Essa prática precisa ser coibida, só assim nós poderemos atuar para que essa prática abusiva acabe de uma vez por todas no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento no Palácio da Alvorada, onde mantém uma rotina de trabalho à distância. Vamos então agora conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está em frente à residência oficial. Oi Glauco, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Na tradicional live desta quinta-feira, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente muito bem. Ele esta semana testou novamente para o Covid, o resultado deu positivo, mas ele segue aqui no Palácio da Alvorada sem sintomas. Daqui a pouco, às 10 horas, ele participa por videoconferência de uma solenidade comemorativa relativa aos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal. E ontem, nesta live, na quinta-feira, ele parabenizou a PRF, já que ontem foi o Dia Nacional do Policial Rodoviário Federal. E nesta mesma live, ele citou exemplos de trabalho desempenhados pela corporação. O presidente citou as apreensões somente feitas ontem. Foram 1.200 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul, 127 quilos de pasta base de cocaína no Paraná e 66 mil comprimidos de anfetamina da Bahia. Em junho e julho, segundo Jair Bolsonaro, triplicou a apreensão de drogas pela PRF em comparação ao mesmo período do ano passado. O presidente também disse que, em novembro, ele dará posse a 600 novos policiais rodoviários federais que participam atualmente de cursos de formação em Santa Catarina. O presidente também disse que, o presidente também participa, também mais tarde, de duas reuniões. Primeiro, a primeira agenda é com o ministro da Casa, ministro Bento Abuquerque, que é de Minas e Energia, e Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral. Essas duas reuniões aí, por videoconferência. Renata, é com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio da Alvorada. Bom trabalho para você. E o número de novos casos de coronavírus caiu 11% nos últimos dias no Brasil e as mortes ficaram estáveis. É o que aponta o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A tendência de desaceleração ainda precisa ser confirmada, mas o fato é que, na última semana, as contaminações pelo novo coronavírus no Brasil caíram em 11% e as mortes ficaram estáveis. Em números, foram cerca de 235 mil novos infectados e 7.300 óbitos. A maior parte desses infectados está concentrada em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e as mortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento do Ministério da Saúde também mostra como a evolução da doença varia de região para região. O Sul foi a única região que apresentou a aceleração da Covid-19. Em uma semana, as infecções aumentaram em 14% e os óbitos em 30%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram os maiores números de mortes. O Sudeste e o Centro-Oeste apresentaram redução dos casos e estabilização das mortes. Mesmo assim, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais ainda preocupam. No Norte, houve estabilização da doença, com uma média de 4.500 contaminações e 74 mortes por dia, mas com diferenças internas significativas. No Acre, por exemplo, as novas infecções caíram em 30% e os óbitos subiram 36%. O Nordeste reduziu os novos casos em 13% e as mortes em 6%. Mesmo com a diminuição, os registros recentes foram mais expressivos na Bahia. Os médicos agora têm um canal exclusivo criado dentro do Disque 100 e do Ligue 180 para denunciar casos ou suspeitas de violação dos direitos humanos. O acordo entre o governo e o Conselho Federal de Medicina vai ajudar a identificar e registrar casos ou suspeitas de violação de direitos humanos durante o isolamento social. Os médicos que estão na linha de frente no atendimento às vítimas podem fazer a denúncia anônima pelo Disque 100 ou Ligue 180. Para isso, um código exclusivo foi criado. Quando o profissional da área médica ligar para um dos canais de atendimento Disque 100 ou Ligue 180 com o dígito do código especial de acolhimento, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. Além de ser registrada, a denúncia será encaminhada para a rede de proteção e responsabilização. O Disque 100 ou Ligue 180 vão monitorar as providências adotadas. O acordo terá vigência de 24 meses e não prevê a transferência de recursos financeiros. Os médicos acreditam que com essa nova ferramenta muitas pessoas poderão ser ajudadas. A gente sabe que a violência doméstica é muito comum na nossa sociedade, principalmente agora nos tempos de pandemia, que teve um aumento significativo desses casos. E nós, médicos, não podemos ignorar essa situação. 26% dos brasileiros não têm acesso à internet, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Nas zonas rurais, esse número alcança 47%. E o desafio da inclusão digital em um país de dimensões continentais passa pelo avanço da tecnologia. Essa manicure tem cinco filhos, quatro deles em idade escolar. Ela não tem acesso à internet e nesse momento de pandemia precisa se deslocar até a casa da irmã para que as crianças consigam realizar as atividades educativas. Eu espero que essa internet que está chegando para a gente agora que venha melhorar mais, que vai ficar mais fácil, que eles vão ter mais acessibilidade às coisas, não vão ter tanta dificuldade, vai ficar mais fácil até mesmo quando as aulas voltarem ao normal para poder estudar, para fazer uma atividade, para fazer pesquisas, para poder evoluir. Levar internet à população é um dos desafios do Ministério das Comunicações. Segundo o governo, é possível dar acesso à internet banda larga pelo menos 80% das famílias brasileiras. Em entrevista exclusiva à TV Brasil e Voz do Brasil, o ministro Fábio Faria afirmou que vai buscar recursos e parcerias para vencer as barreiras da falta de acesso à internet. Iremos fazer e buscar dinheiro na economia, o que pudesse ser feito, parcerias com as teles, enfim. Iremos tentar vencer essa barreira aos poucos, não é fácil. É um desafio nosso, espero que nesses dois anos a gente possa avançar bem nesse sentido. O IBGE divulgou agora há pouco que a prévia da inflação oficial de julho ficou em 0,30%. A maior variação foi do setor de transportes. A alta de 1,11% ocorre após quatro meses de quedas. Em relação aos índices regionais, apenas a região metropolitana do Rio de Janeiro apresentou deflação em julho. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Até lá.